Diante do sorriso tímido, existe uma história de luta e superação. A Ana Priscila tem apenas dois anos de idade, mas há oito meses ela foi diagnosticada com leucemia. A rotina da Francileia e do Paulo, pais da menina, mudou completamente. A família mora em Iranduba e precisa vir ao Emoan para realizar o tratamento de quimioterapia da pequena em Manaus. Aí a gente vem toda semana, dia de segunda, quarta e sexta para exames e é a segunda consulta, né? Como hoje. Hoje a gente vai fazer exame e consulta. Aí nessa logística a gente já gastou muito, entendeu? A gente tinha dinheiro no banco, mas só que já acabou. Além das dificuldades de pagar o combustível, a família também precisa de recursos para comprar comida e medicamentos. Alimentação, às vezes fralda também que a gente compra. Aí a gente vai fazer essa rifa. Aí num momento, num outro momento, quando ela estiver em manutenção, a gente vai fazer outra para ver se a gente leva ela para São Paulo, entendeu? Para ver como é que está o tratamento dela, porque tem que levar. Desde que começou o tratamento, a Francileia e o Paulo têm se dedicado integralmente para o tratamento da pequena Ana e contam com a ajuda de terceiros para custear despesas, como alimentação e gasolina. Eles encontraram nessa rifa uma estratégia para garantir a ida e vinda do município de Iranduba. A rifa custa apenas R$ 2,00 e o sorteio vai acontecer no dia 29 de maio. A lista de prêmios é longa. Inclui R$ 100,00 em espécie, liquidificador, bolo de chocolate e prêmio surpresa. Para comprar, basta entrar em contato com a Francileia. Meu contato é o 9347-6568. Aí a gente pode estar fazendo a rifa de vocês por contato mesmo. Você entra em contato comigo, aí eu mando o comprovante, entendeu? O que comprou. Pode ser por PIX também, que é o mesmo número do telefone e o meu CPF também, que eu vou passar para a pessoa. A Ana é uma das mais de 500 crianças que fazem tratamento contra o câncer no Emoan. Diante da importância da doação de sangue para manter o estoque da fundação abastecido, não poderia faltar o apelo. Nessas crianças que fazem tratamento de leucemia, a gente precisa muito de doações aqui, entendeu? A gente gostaria muito que quem pudesse vim doar aqui sangue para as crianças. Qualquer tipo, o tipo de vocês vai salvar a vida, eu creio. A gente gostaria muito que quem pudesse vim doar aqui.